Olá, muito boa tarde, 18 horas 31 minutos desse dia 23 de dezembro. É, estamos na véspera, na antevéspera do Natal e a gente está comemorando o Natal junto com vocês, né? Uma mesa aqui recheada de atrações hoje. O Lelo, que já tinha participado conosco apenas lá na FENAC, não tinha vindo do estúdio ainda, está aqui. O nosso amigo Martin estreando na bancada, nosso amigo Fernando Rodembusch estreando... Não, Fernando não, né? Ah, não, não estou... Sem estreia. Sem estreia. Sem estresse. E a mamãe noela. Boa tarde, mamãe noela. Boa tarde, gente querida. Como é bom, Daguinha. Já não pode pedir, pegue, precede. Não, não sou jovem. Eu te ando nem pedi. Se quer, precede, tem que ir lá em casa, lá na minha... Na chagrinha, lá. E ajudar a atrapalhar. A Hertha já teve aqui, né? Sim, não, 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 não desse programa não, já dava nos outros. É, aqui na Vale TV sempre. Ah, sim, na Vale TV, eu adoro vir aqui, né? Eu fico um pouco nervosa. Eu gosto bem de ser, que eu tenho vontade de fazer, né? Xixi, mas tudo bem. Que bárbaridade. Bem, é assim que a gente começa o nosso programa, né? Lelo, prazer te ter aqui nessa bancada, né? Tu sabe que tu faz jus a essa como poucos, né? O objetivo da gente estar aqui hoje, de ter essa turma especial, e tem mais gente depois do intervalo pra estar com a gente, é a gente falar um pouquinho desse 2015, né? E já projetar um pouquinho do que está pra acontecer em 2016. Lelo praticamente viu nascer todas as feiras de calçado desse país. Sim. Pariu algumas delas, não? Porque a FENAC é bem mais antiga do que eu. Não, bem mais também não, né? Não, a galera levou logo de trem bastante tarde. Não quero nem meter no teu negócio. Experiência, Hertha. Hertha, sai moruito. Passou. Passou. Tu quis. Não te lembra a tia? Claro. Ficou saudade da tia Lucila. Ela é a tia Lucila. É, né? Se fosse um pouco maior, um pouco mais cheguei. A tia Lucila me chamou de cor. Não, a tia Lucila era grande. A minha altura, né? A tia Lucila era grande. A minha era cantona. A tia Lucila era grande. Na altura, né? O que que tu viu esse ano? E o que que tu tá imaginando pro próximo ano? Tu estás falando em... De tudo. Da nossa economia, da nossa política. Mas é local. É daqui da nossa região. Porque, fatalmente, a gente vai falar de Brasil, porque vai refletir aqui também, né? Claro, mas a prioridade é aqui. É Novo Hamburgo, é Campo Bonsa, Piranhas da Savelha. Bom, sobre o aspecto econômico, nós tivemos aí, de novo, um decréscimo na exportação de sapatos, que interessa a todos nós. Pelo vigésimo ano, praticamente, a fio nós estamos caindo, né? E eu quero fazer uma observação. E muita gente não gosta disso. Eu tô pouco militiano também. Tô me acostumando já há muitos anos a dizer coisas que as pessoas não concordam. Mas, enfim, sempre se falou aqui que quando o dólar estiver a 2,20, nós vamos arrebentar a boca do balão. Não vai ter sapato que chega. Isso quando dava 1,70 ou 1,80? 2,20. Isso quando estava lá, né? Se chegasse a 2,20, estava resolvido esse problema. Do alto da minha... Do meu atrevimento, eu dizia, não é, o dólar, vamos parar, nós não temos competência para competir no chinês. Os chineses trabalham muito mais do que nós, eles são mais competentes. Eles aprenderam a fazer sapato. Não é o dólar porque é o dólar. Puxa, o dólar está em 4. E agora é... É, não, por quê? Vamos ver, né? Porque isso é lento, né? Mas não era para ser lento, era para ser imediato. Então, pela primeira vez, nós estamos baixando de 1 bilhão de dólares da exportação de sapato do Brasil. Que era, há 20 anos atrás, 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Nós perdemos 800 milhões de dólares. Esse ano deve ficar em torno de 900 milhões. 100 milhões a menos do que 1 bilhão. Então, foi isso que nós perdemos. Esse monte, que é uma pena, lamentável que seja assim. Mas, pelo menos, não vamos nos iludir. Ficar achando que não, isso é uma crise. Isso não é uma crise. Isso não é uma crise. Nós estamos indo para o definhamento irreversível, do meu ponto de vista, do setor calcetista. Mercado interno, muito bem. O Brasil, daqui a pouco, crédito de novo, vamos em frente. Isso não é o caos. Eu não sou o mensageiro da sinistrose. Eu não sou o... O... Esse... O... O arauto do apocalipse. Não, também não. Mas, essa situação aí, então, economicamente, nós tivemos esse problema de, apesar de o dólar ter reagido violentamente, se frustraram as expectativas. Talvez melhor um pouco, por causa da Argentina, com esse novo governo que tem lá, menos esquerda, mais empresarial, essa coisa toda. Se existe uma oportunidade, sim, que a gente volte a ter, nos argentinos, um bom cliente, como já foi. Um bom cliente nosso não é mais, em função das proteções que eles fizeram. Então, eu penso que, do ponto de vista econômico, nós tivemos um ano ruim. Sim. Posso te provocar mais um pouco? Claro. Hoje à tarde, um assassinato no Ouro Branco. Hoje à tarde, um assalto frustrado abaixo do viaduto da Charlau. Um novo assassinato. Tu participou muito do Paz Novo Hamburgo, né? Tu é um dos que elegeu a... Na verdade, tu é o... Tu é o... O homem que criou a xerife, né? Xerife... Não, eu queria o apelido. É, então, então. Mas vem dando muito suporte para ela na mídia de maneira geral, né? No Jornal NH, na Vale TV, nos outros veículos, né? Se discutiu muito, você fez bastante. Melhorou? Seria pior ainda se não tivesse discutido? Sim, eu penso que sim. Como é que vai ser 2016? Eu penso que seria uma catástrofe se não tivesse esse movimento do Paz, que eu acompanhei o ano inteiro. O que nós tínhamos aqui, a verdade é essa. A brigada é preocupada com o seu próprio umbigo, a Guarda Municipal com o seu próprio umbigo, a Polícia Civil com o seu próprio umbigo, os promotores com o seu próprio umbigo, os juízes vivendo na estratosfera, não querendo tomar conhecimento do planeta Terra aqui, o que acontece conosco, os rélios terráqueos, os mortais. Pois o Paz juntou todos eles. Para mim é surpresa, eu não acreditava que seria impossível. Então, hoje nós temos, depois de um ano, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Presídio, a Guarda Municipal, o Instituto Geral de Penícias, os promotores e os juízes conversando. Parecia impossível. E eu desafio alguma cidade, desde o Rio Grande do Sul, que tenha coisa semelhante. Que essas forças estejam trabalhando juntas. É um processo que está começando, ele ainda não decolou completamente, mas eu acho que se não fosse isso, nós estaríamos em uma situação muito pior do que o São Leopoldo e do que outras cidades aí. Eu penso que em 2016 nós vamos melhorar muito na questão de segurança. Eu quero saber um pouquinho também sobre política, mas isso nós vamos falar em seguida. Vamos ouvir um pouquinho do Martin. Pode ser. Seja muito bem-vindo, Martin Berend. Estou a caráter. Também não é, não é, é um habitué já da nossa Vale TV, mas aqui no Estação Hamburgo é a primeira vez. Queria agradecer. Seja muito bem-vindo. Não, estou me sentindo em casa aqui. Já me sentindo em casa. Já está usando um toquinho. Já estou usando a toca aqui, cortesia do Rodembusch. O Lelo falou aqui de guarda municipal, polícia civil, brigada militar, promotores. O PAS agora, o PAS Novo Hamburgo, está unindo as empresas de segurança privada, que são trabalhadores profissionais da arte de segurança, que estão andando por Novo Hamburgo e que, a partir de agora, serão olhos, se não inteiramente dispostos, mas contribuíram. E são cerca de 400 profissionais que vão estar ajudando. Bela lembrança, Martin. É mais um elemento agregador. Então, é inegável que a questão das câmeras de vigilância lá no entorno do presídio, elas foram fundamentais para prevenir. Não tem como questionar isso. Então, uma conquista que teve articulação da Câmara do PAS, com a Câmara de Vereadores, com o Executivo. Então, o trabalho é longo. Eu fui chamado outro dia para uma reunião com moradores da Avenida Maurício Cardoso, moradores e empresários. O que a gente pode fazer? E a tônica da conversa é policiamento ostensivo. O que a gente mais está sentindo falta hoje, e aí eu digo a gente, a Norroburgo, as outras cidades, é de ver, é de tu olhar a quatro, cinco quadras e ver a autoridade. Tu lembra uns 15, 20 anos atrás, nas esquinas da cidade, nessa época do ano, os caixotes e o brigadiano em cima ali, eu vi um guarda dentro do Zafari hoje, dentro do Bourbon aqui, fiquei tão emocionado porque veio aquela lembrança tenra da idade, da infância. Mas é isso. Isso não existe mais. É essa referência. Por isso é montada. Tu olhar aquela figura e tu saber que se tiver que gritar ou a quem recorrer, tu vai encontrar aquela pessoa. Então, nós temos que continuar trabalhando com os recursos que se tem, mas buscar maneiras de nós termos policiamento ostensivo, de nós termos segurança ostensiva. Para mim, é uma das situações que mais inibe, mais previne. Porque joga o cara ao bandido. Ah, então vou assaltar em outra área porque essa aqui, a chance de eu ser interpelado existe. Então, vamos torcer, porque as ações do Paz elas estão tendo resultados. Agora, não é fácil. E o blog bombando. Anunciante novo hoje, já anunciou ali. Eu tive em 2015, muito legal, eu estou muito contente com o meu trabalho em relação ao blog, à Rádio União, à assessoria de imprensa. É um desafio fazer esse trabalho multimídia. e tem me dado dor de cabeça, eu estou tentando chegar assim, eu estou seguindo os passos do Lelo no sentido de colecionar inimizades. Não recomendo. Pois é, mas eu tenho certeza que embora você tenha inimigos, eu consegui ficar velho pelo menos, você consegue. Já vai ter uma conquista. Uma mensagem de otimismo aí para o final de ano, essa época, né? Eu pedi para mim que secreta um colete a prova de balas. Mas assim, é dormir com a consciência tranquila. Tenho certeza que o Lelo dormiu com os inimigos, mas foi dormir com a consciência tranquila algumas vezes após escrever a reportagem. Então, ônus e bônus, mas tem muita coisa boa também acontecendo e a gente tem, a gente na imprensa registra coisa boa. O problema é que, às vezes, quem está lá do outro lado não se dá conta das coisas boas. Sabe o que eu quero dizer? A gente escreve, a gente publica, a gente comenta, mas o cara lá do outro lado ele quer o sangue, né? Então, a gente está aí para levar. Quanto mais rolar sangue nessa tela, mais a mãe do Fernando Marco nos assistirá. Desculpa aí, desculpa, Ana Silvia. Ana Silvia gosta do... Eu queria, em adendo ao que o Marte falou, dizer que a brigada, por exemplo, a brigada militar, ela é refratária a qualquer tipo de crítica, eles moram de raiva, a gente. Tá, ninguém gosta de ser criticado. A pessoa que diz, eu gosto de crítica, está mentindo. Nós gostamos de enogio. A gente aprende a viver com a crítica. A crítica sempre destrói alguma coisa, né? Você aprende a lidar com a crítica e ela é útil, mas dizer que gosta de crítica, não, aí é mentira. Bom, a brigada militar é muito refratária e um dia, numa reunião dessas com os comandantes, eu falei para eles, não, espera um pouco, você tem que parar de se queixar na imprensa, porque quando a gente fala que não tinha policiamento, nós estamos, ao mesmo tempo, elogiando, porque quando tem brigada, não tem assalto. Então, está embutida na crítica o elogio. A farda inibe a presença dos melianos, dos bandidos. Então, eles têm que entender isso. Nós estamos, está faltando policiamento. O pior seria, e falei isso para o comandante aqui da região, o pior seria, não, não precisa botar brigadeiro porque eles não resolvem nada. Não é assim. As pessoas se queixam da falta da brigada. A gente noticia e eles acham ruim, mas está aí um elogio para eles. Porque quando eles estão presentes, tem mais segurada. Começa a ter isso com a guarda municipal também, a presença da guarda. E registrar, essa semana nós perdemos o brigadiano em combate, o que é muito triste, porque tem família, deixa a família, deixa isso. É um servidor da segurança pública em Porto Alegre que perdeu a vida em combate. E aí toda a polêmica de que ele foi desplicente. Ele está um elogio para o Lelo, porque, na verdade, como eu sou de dois irmãos, o pessoal fala muito pela iniciativa do Lelo da Costa Paz. Não, é verdade isso. O pessoal está elogiando bastante. Porque todo mundo trabalhando junto fica tudo mais fácil, e você conseguir unir o pessoal, isso não é fácil. Todo mundo quer ir para o seu lado, e vocês estão unindo a segurança, isso dá paz direto. Tu já foi atacada por alguém assim, Hertha? Tu já foi? Eu queria ser atacada. Alguém me ataca. Hertha, tu está trabalhando bastante, né, Hertha? Sim, graças a Deus. Esse Natal aí está louco, o saco do Papai Noel está cheio de príncipe. Sim, o meu também, Chato. Querido. Eu estou fazendo bastante polacha de Natal, o Pedro Sniper vai ter que me ajudar a entregar, polacha, né? E tem um grande filho de Rafa, está bom, bem querido. Foi um bom ano? Sim, graças a Deus. Eu sempre digo, o pessoal tem que dormir feliz e acordar feliz, porque felicidade é de graça, não precisa pagar nada, né? Kama Möntz, Kama Shlowa, Kama Möntz, Kama Shlowa, Kama Möntz, Kama Möntz, Kama Möntz, pode falar em alemão? Não temos closed caption. Eu fiz o traducimento já, acorda, vai dormir feliz e acorda feliz, isso é a melhor coisa. Foi um ano muito bom. Eu acho que o pessoal está muito estressando, tem muito problema, da Onze Möntz, você estava na vila do Bango, lá em dois motos, como tem fila? Eu tinha um homem reclamando, não, eu já estou há três horas na fila. Eu disse, graças a Deus. Eu disse para ele, quantas vezes você para na sua vida para ficar conversando com as pessoas, para acalmar os nervos. Herta, não para nunca, viu? Vai parar na fila. Pelo menos na fila você vai ficar parado. Está graças a Deus que tem fila, não é verdade? É verdade. As pessoas estão em estressamento, às vezes tem um garra, mal, barona, sinalina, pip, pip, chaz, piscina, toca. Espera um pouquinho, não é, Fernando Rodenpux? Não precisa sempre depressa para adulto, não é? Então foi bom. Fernando Rodenpux, esse chapéu, por que o teu é mais bonito? Não vou falar de chapéu. Diferente. Bom ano para quem? antes de falar de bom ano, eu quero discordar um pouquinho do Martin e do Lelo. Meu rolo já. Agora, esse programa é um programa democrático e de uma certa forma, tudo o que vocês falaram, muito bem, parabéns, ótimo, aplaudo, vou aplaudir em pé, gostei. Agora eu quero saber onde é que está a cultura e a educação. Porque na cultura e na educação, por exemplo, tem uma casa em Novo Hamburgo, a Casa da Cidadania, que está fechando as portas no mês que vem, que é onde pode, de repente, vir, é um dos momentos onde a gente poderia fazer a prevenção disso tudo que nós estamos falando agora. Então, onde é que está a prevenção? Onde é que está o apoio à Casa de Cultura e Cidadania de Novo Hamburgo? Seja do município, do Estado, do país ou de quem quer que seja. Eu acho que ali, na educação e na cultura, no trabalho que o Betinho faz, que eu faço, que tu faz, que cada um de nós faz, e muita gente nessa cidade está fazendo, essa prevenção é pensar um pouquinho para frente, assim como era o professor Erna Sarlé com a educação do nosso município, quando ele era o secretário de Educação e Cultura, ele fazia isso, ele pensava para frente, ele não pensava no mês que vem, ele pensava para frente, assim como pensa o Grupo Paz Novo Hamburgo, está pensando para frente, mas eu quero voltar, e essas crianças, e esse pessoal que faz dança, que faz teatro, que faz TV e cinema, que faz, essas coisas, que vão ser abandonadas agora. para quem não conhece, é um projeto lá no bairro Canudos, e ele foi criado, viabilizado pelo recurso da S-Sul, a S-Sul foi uma grande patrocinadora, com um aporte da Prefeitura de Novo Hamburgo, e incrível, com tanto aumento de tarifa, a S-Sul, a S-Sul, enfim, teve uma ameaça, se eu não me engano, no final do ano passado, conseguiram contornar e tal, mas são mais de 200 crianças, e não teve empresa interessada, não teve empresa interessada. Qual é o valor de investimento, Martin? Ah, o valor, eu não sei, agora de cabeça, mas é um valor bem considerável, eu acho que, quase milhão, se eu não me engano, porque envolve muita gente, envolve monitores, enfim, foi um projeto de 2011, e que agora está encerrando as atividades. Eu quero falar uma coisa assim, você me estava dizendo, tem tantos projetos, Lelo, é uma coisa que eu quero me ajudar, tem tantos projetos na vida, que a gente fica olhando, que um banheiro químico e uma lona, quando fazem esses eventos, eles gastam um monte de dinheiro, e tem mais valor que uma criança, quando é para ter aula, extra para as crianças, no aula lá de teatro, de música, nunca tem dinheiro, mas daí vão fazer um evento grande, aí banheiro químico, eu gasto um monte, lona, eu gasto um monte, eu gasto muito mais dinheiro, porque que o caminho não é inverso, primeiro a educação, depois, se não tem dinheiro para fazer festa, não faz, para de fazer, pega dinheiro para as crianças, bota na escola, faz turno inverso para eles estudarem, por que que uma lona, eles gastam 100, 200, 300 mil, aí quando é para começar as aulas, me roda o que é que eles, acabou o dinheiro, chastra, pelo amor de Deus, não vão falar de política hoje, não vou falar, estou falando do que o Fernando falou, isso não é política, o Claudio Alvo lembra que o projeto esse é da AES Brasil, que a AES Sul é um braço da AES Brasil, mas o recurso vinha da AES Brasil, não diretamente da AES Sul, a gente vai para um breve intervalo, eu queria sugerir que o chastra, esse é para a parte política, a gente vai para um breve intervalo, e volta com o nosso Ação Hamburgo de hoje, já já.